A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como que eu tiro Dinheiro de algo que já está em vermelho? Então, essa é uma grande mentira O déficit É necessário a reforma? É necessário a reforma, sim, Valdir Mas não da maneira que estão colocando Não da maneira que estão impondo Não da maneira que querem fazer Que a população acredite E aí nós vamos Trouxe aqui alguns números Para a gente demonstrar Que realmente não existe esse déficit A intenção que a gente tem Tanto o apoio que o atual presidente Da República tem no Congresso Se ele mandar uma emenda Para o Congresso proibindo As pessoas de fazerem a barba O Congresso aprova Eu já aproveitei Já fiz a minha hoje de manhã Mas é verdade Se nós pegarmos aí Os últimos acontecimentos A gente foi articulado Político e jurídico Ficarei As minhas ressalvas aqui Com o presidente do TSE O presidente Dilma Mendes O acordo que ele deu Meio duvidoso Vou dizer assim Meio duvidoso Mas é complicado A Previdência não impõe aí De alguma maneira Algum tipo de discussão pública Não existe um conselho consultivo Simulado a Previdência O presidente pode Encaminhar para o Congresso Uma medida alterando as regras Alterando a idade Não existe nenhum órgão consultivo Em regra Ele deveria fazer as audiências públicas Mas nós sabemos Como também acontece aqui Na nossa cidade Para os governantes Eles fazem uma audiência pública hoje E anunciam na noite de ontem Então isso Geralmente é só para ratificar Só para ratificar O que já está Desenhado Desenhado Vamos dizer assim Só que a OB De sua vez Como sempre É muito presente Em alguns assuntos E esse não diferente Ela vem se posicionando Desde lá de janeiro Desse ano Nós tivemos audiências públicas Na OB Seccional São Paulo Tivemos audiências públicas Em outros estados Como também tivemos audiência pública Em Brasília A Patrícia e eu A Patrícia é minha sócia Advogada Especialista em direito prevenciário Nós estivemos Tanto em São Paulo Quanto em Brasília Porque Valdir A gente inspira a previdência E eu não sou justo Ou não sou injusto Em dizer Eu quero sempre ser justo Em dizer A verdade Ou muito próximo da verdade Só que é para a gente saber O que realmente é verdade Nós temos que conhecer Nós temos que conhecer os dois lados E quando nós fomos lá em Brasília Na audiência pública Que esteve na OB Federal Lá tinha um participante Do INSS Um secretário lá Que foi levar números Lá tinha representantes Do Congresso Nacional E lá tinha várias entidades Do nosso Brasil Lá tinha sindicatos Tinha representantes de classes Por quê? Todos buscando a verdade Nada mais do que a verdade Então Por que querem fazer a reforma? Por ser necessário? Ou por que querem levar mais dinheiro? Por que fazer a reforma? Porque existe um déficit Real Então Quando você vai buscar a verdade Isso é importante E lá em Brasília Nós tivemos a oportunidade De ter representantes do INSS Tiveram representantes do TCU Que é do Tribunal de Contas da União Tiveram lá Peritos Avaliando exatamente as contas Onde tinham Se tinha o déficit Como que era o déficit Se existia realmente o déficit Então Isso é importante Nós ouvimos Nós sabemos As duas verdades E hoje eu posso te dizer Com muita tranquilidade Olhando ali Naquela câmera Que não existe déficit Na Previdência Social Qual é o impacto Vamos colocar entre aspas Positivo Que as mudanças Em curso Ou em gestação Vão produzir No caixo da Previdência O fato De a mudança De tempo De contribuição Qual é o impacto Que o governo Espera obter com isso Valdir O que eu posso dizer Sobre reforma Sobre mudança A reforma Em regra Ela é sempre para melhor Mas não é essa reforma Que querem colocar Porque quando você coloca Uma reforma Quando você faz uma reforma Que os fatos Não são verdadeiros A reforma Por muitas vezes Não é a correta Eu defendo sim Que é necessário Existir uma reforma Tem alguns pontos Específicos Como a pensão por morte Acho que ela tem que ter Uma alteração Sim Pode ter A questão da contribuição Social Ela pode ter um aumento Não da maneira Que querem colocar Porque querem Apesar que de janeiro Para cá As diferenças Na reforma Já mudaram A sociedade Vai fazendo uma pressão E vai mudando Da maneira Antes Para o aposentado Se aposentar Com 100% Do seu benefício Sua renda de benefício Ele teria que Contribuir Com 49 anos 49 anos De contribuição 49 anos De contribuição Porque ele dizia o seguinte Com 65 Ele já teria o direito A aposentadoria Com mínimo de 25 Só que para ele chegar A 100% Era necessário Contribuir 49 Porque ele pegava 25 Com mais 14 Para dar os 49 Então daí 100% Imagina você Nós já fizemos Uma conta aqui E várias pessoas Quando encontram Na rua Sempre comentam Sobre aquela conta Que nós fizemos No seu caso Da minha conta Da minha conta Tem que ter Uma dignidade Na sua terceira idade Na sua melhor idade E essa dignidade Vem um pouquinho Com a ajuda Da sua aposentadoria E a aposentadoria É da forma correta Da forma que ela deve ser Não é a que eu quero Não é a que você quer É da forma que deve ser Porque hoje Nós não temos saúde Hoje nós não temos educação Hoje nós não temos segurança Então esse dinheiro Da aposentadoria Que muitas vezes A gente coloca aí São pessoas Que no seu geral Ganham um salário mínimo Um pouquinho mais Ela não consegue ter De qualidade Com qualidade Saúde Educação Segurança Então isso vem Para agregar E a grande maioria A grande maioria Hoje Do regime geral Hoje Se estima-se De 40 a 50% Vive De um salário mínimo Então quando O presidente de exercício Vem Em rede nacional E fala assim Que o segurado Não terá Prejuízo Será uma 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 pequena parte É verdade E por que é verdade? Porque a maioria Recebe um salário mínimo Então o impacto Realmente Porque hoje Mesmo Nós temos Diversos casos No escritório Vários Segurados Pagam em cima Do teto Hoje Cinco, seiscentos Pagam em cima Do teto Mas vai Você Fazer o requerimento Da aposentadoria Por idade E conseguir 100% É muito difícil A conta Nunca fecha Então nunca Não vou dizer Nunca É muito forte Mas 99% Você não consegue Chegar Ao teto Da previdência E essa contribuição Mensal dele É pesada Pesada Exatamente Que a gente Pega aqui Alguns exemplos O médico O médico Em regra Ele é Funcionário Da prefeitura Municipal Ele é Funcionário Do estado Estadual E também Ele faz Trabalhos No regime Geral Às vezes Tem a sua clínica Às vezes Trabalha Para as clínicas Para os particulares Um hospital Um hospital Particular Então ele tem Três rendas Três pagadores Ele paga Para três pessoas Para três entidades E mesmo assim Ele não consegue E muitas vezes Você que é médico Que nos assiste Muitas vezes O seu pagamento Está sendo A maior A gente Às vezes Conversa A gente Estive Sexta-feira Com um médico Daqui da cidade De renome Falando sobre isso E ele falou Mas isso é verdade Eu falei É Por quê? Porque você está Contribuindo ali Com 15 mil reais Em cima de 15 mil reais Só que o teto Hoje É 5, 6, 100 Então você tem que pagar Teto O correspondente Só que A gente brinca O INSS te liga Fala Valdir Esse mês Você pagou a mais Você quer que eu te devolva Como? Na sua conta? Não tinha Nunca O que você falou Que teria que se passar Por mudança Na questão do auxílio Funeral Que é o auxílio por morte A pressão por morte Aquela viúva Que perdeu O marido Eu sempre dou um exemplo Nós chegamos Inclusive nós chegamos No escritório Nós fizemos Esse trabalho Mas Ao longo prazo Eu acho isso Perigoso Por exemplo A menina lá Com seus 20 anos Foi lá Conheceu O namoradinho dela Aproveitar que hoje é dia Dos namorados Conheceu o namoradinho dela Viveu aí por um ano Com ele Então Mais ou menos 21 anos ela tem Foram lá Casaram E na sua Lua de mel Após voltada A sua Lua de mel Ele pegou a motinha dele A moto dele Foi trabalhar Morreu Se acidentou Um acidente de moto Faleceu Tinha carteira assinada Tinha carteira assinada Foi bonitinho Sinceramente Eu não acho justo Essa menina De 21 anos Ela receber A vida toda Eu não acho justo Ela receber Até os seus 65 70 anos Porque em regra Isso acontece Eu praticamente Não acho justo Nesse caso específico Como ela tem 21 anos Deixaria mais 3 anos Mais 5 anos No máximo Ela estar recebendo Aqui nós não estamos falando Quando tem filhos Porque quando tiver filhos O filho tem que receber Até completar a maior idade Isso sem discussão Mas dependendo Da faixa etária Da mulher Por que? Porque defendo Que a mulher Tem sua presença Marcante Hoje na sociedade A sua mulher Hoje Está meio que 50 50 com o homem É isso que elas defendem Nós temos aqui Na nossa cidade As mulheres progressistas Eu não posso Querer acreditar E não vou acreditar Que a mulher Hoje É o sexo frágil Não é Esse auxílio Não ocorre Quando é o inverso Não Também ocorre Também ocorre Só que é muito difícil Por que é muito difícil? Porque em regra Ainda O homem Normalmente Está trabalhando Então ele não consegue Provar Que ele era dependente Economicamente Da mulher Mas A lei permite Acaba sendo uma regra De submissão Sim Sim Não só Marido e mulher Também pode receber O pai Ou a mãe Também O que é necessário O que a lei determina É demonstrar Que é dependente econômico Exemplo Às vezes O filho está pagando Pensão judicial Para a mãe A mãe foi lá E investiu contra o filho É difícil Acontecer É Mas pode acontecer Pode Então se está pagando Ali E ele vem a falecer E essa pensão por morte Vai para a mãe É da mesma forma Que existe Uma idade limite Para o filho Sim A idade A maioridade É a hora Que ele consegue Já Seguir seu rumo Seguir sua trilha Dá para entender A sua ponderação Com relação A esposa Que tem saúde Para trabalhar Para tocar sua vida Nesse mesmo Exemplo A menina A menina Que eu estou utilizando aqui Ela tinha 19 anos Hoje Ela deve estar recebendo Em torno de 3.100 reais Então uma menina De 19 anos Hoje Está recebendo 3.100 reais O que ela vai Contribuir para a sociedade No que ela vai Contribuir para a sociedade Então é isso Que nós estamos Fazendo as perguntas Algumas perguntas Devem ser feitas Porque aqui Nós estamos perdendo Alguns valores Morais Na sociedade Então muita coisa Que está acontecendo Hoje No geral É pela perda Dos valores Sociais Essa mudança Está prevista No projeto Está prevista É uma delas Só que bem diferente Do que o ideal Mas está Incluso sim Reduzindo esse período Reduzindo Nós já tivemos Até uma emenda Uma MP Uma medida provisória Em vigor Que ela Caiu Mas ela esteve Há algum tempo Que tinha uma regra Era mais ou menos isso Era basicamente isso De tanto De 20 a 30 Mais ou menos Recebia tanto De 30 a 45 Recebia tanto De 45 e diante Recebia por um período Que é quase o ideal Entendi Você falou que trouxe Os números De previdência É Eu trouxe Porque daí As pessoas que nos assistem As vezes falam assim O Francis está falando Não Não sei o que está falando Também não estou replicando O que disseram Não Estou Estou dizendo A minha ótica O que eu vejo O que eu entendo Nas entrelinhas Se você quiser Acompanhar mais Sobre esses números Que eu vou Aqui dizer um pouquinho Você pode ir fácil Você pode ir no Youtube Colocar CPI da Previdência CPI da Previdência No Youtube No Youtube Terá O senador Paulo Paim Fez questão De publicar Todas as As audiências públicas Da CPI Está tendo Que isso é importante Porque lá tem Integrantes Do TCU Lá tem integrantes Da Previdência Lá tem integrantes De classes Tem advogados Especialistas Na área Que vão dizer Contas as palavras É o que eu estou Dizendo aqui Então aqui eu trouxe Alguns números Que o secretário De controle Externo Da Previdência Do TCU Do Tribunal De Contas Da União Ele expôs Em uma das CPIs Que diz o seguinte O nome dele é Fábio Granja Para a gente não ser justo Com ele Ele diz o seguinte Que hoje nós temos Uma média De 29 milhões Utilizando a Previdência Social 29 milhões de pessoas 29 milhões de pessoas Só que Ao custo médio Ao custo médio 17 mil Cada uma 17 mil 17 17 mil A União A União tem Por mês Por mês Mas presta atenção Você fala Se assusta Mas não se assusta ainda não Você vai se assustar ainda mais Então são 29 milhões Utilizando uma renda média E mês Para o governo De 17 mil Que o governo Teria que Arcar com Mais ou menos 5 mil reais Só que nós Pegámos o regime próprio Fez a pergunta O rapaz Que nos acompanhou Antes de começar o programa E o regime próprio Exemplo aqui agora Já a Previdência Qual o custo hoje Qual o custo operacional hoje Para a União Nós temos 680 mil Beneficiários Dessas Previdências Complementares O custo hoje Média Custo média De 101 mil reais Para cada beneficiário Para cada um Para cada um E por que isso? Porque muitas vezes Essas entidades Essas Previdências Privadas Dos municípios Do estado Elas não estão se pagando Por que? Em regra A maioria das vezes Por má administração E o governo Está cobrindo esse rombo O governo não Eu e você Nós dois aqui E quem nos assiste Exatamente E quando a gente pega Os militares Que não é A minha especialidade Mas eu gostaria muito De conversar com Especialista da área Quando a gente fala Sobre A Previdência dos Militares Hoje São apenas 378 mil pessoas Beneficiários Do regime militar E o custo De 90 mil reais Para cada um Para cada um Para cada um A gente pega aí Principalmente Acontece isso muito No estado do Rio de Janeiro Quando Principalmente Aí nós voltamos A falar sobre A pensão por morte Netas E bisnetas Recebendo Pensão por morte ainda Com seus 40 50, 50 anos Estão recebendo Ainda do avô Do bisavô Na previdência militar Na previdência militar Teve um caso recente Aí no julgamento Do STJ Das tataranetas Eram duas irmãs Das tataranetas Requerendo A pensão Do seu Tataravô E as meninas Com 30 anos Formadas Inclusive Tinha até doutorado E aí Quando a gente fala De um salário mínimo De 937 reais Em regra Essas Essas pensões Por morte Elas superam 30 mil reais Mês É justo isso Valdir Aí que a gente Tem que ver A justiça social Porque a previdência social Nada mais é Do que um seguro social Para quando O trabalhador O segurado Necessitar Ele tem o seu benefício Ou seja Auxílio doença Ou seja Auxílio acidente Ou seja Sua aposentadoria Parece que O cerne da questão Está aí Esse é o rombo Da previdência Esse é o rombo Da previdência Não o coletivo Fazer O coletivo Trabalhar mais De 10 anos 20 anos Para pagar Para pagar Esses absurdos Sim Hoje O que O que mais Assusta O que mais Assusta Os técnicos Do Tribunal De Pontos Da União E aí São As As retiradas Que aí Pode ser Até 40% De PIS Para ZEP E como Os 30% Da DRO Que é Desenvolvulação De União Eu queria que você Desse uma Uma dica Assim Para O sujeito Que está trabalhando Está Está lá Com Está tocando Sua vidinha Sabe lá Qual é a idade Que ele vai Conseguir se aposentar Que ele se desse Uma dica Assim tal Só que Se fizesse isso Depois do Intervalo comercial É um conselho De advogado Previdenciário Para quem está Nessa Nessa batalha Eterna da vida Já fazem 3 anos Que eu te dei um conselho O programa De Cidade Vai fazer um Pequeno intervalo Mas antes Eu vou pedir Para o Brian Vou colocar A edição Dessa semana Do jornal Assuntos de Cidade Um jornal De Guarujá Essa edição Como eu falo Sempre Está sempre Nas redes sociais Na sexta-feira À noite E no sábado A edição Impressa Pelas ruas Semáforos Bancas de jornal Locais de grande Concentração popular Assunto da semana Essas mudanças Na rotina Da Praia E Pitangueiras Serão produzidas Por conta Das obras Serão abertas Reabertas As ruas Que antes Eram calçadões E vai ser Proibido Estacionar Veículos Ali na hora Da praia Com um bom trecho Da Praia De Pitangueira Vamos passando Brian O noticiário Político Da coluna Coquetel Sempre com o olhar Bem humorado Do artista plástico Babu Vamos passando Passando A audiência Na câmara Sobre aquele assunto Das emendas parlamentares Que não para A polêmica A Sabesp Também é outra polêmica Agora Dizendo que vai parar De fazer O serviço Que ela faz Ai meu Deus No céu São as luzes E as cores Então não precisa De barulho A audição Dos bebês Agradece E também Dos animais Domésticos O artigo Dr. Socrates Vamos passando Coluna social Sempre com a Olhar da Naila Sobre o mundo Da moda E passando Na outra página O Maurício O Maurício Com o olhar Sobre o rock Cerveja E outros Assuntos Importantes Vamos passando A comemoração Do motoclube Está vendo Quanto assunto Pode ir passando Esse é o jornal Assuntos de cidade Operação de dignidade Agora vai ser permanente Coluna do Aldo Boa Aventura Sobre empreendedorismo E também O Sirio Garcia Assinando aí Uma coluna Sobre odontologia Vamos passando A visita Da imagem Peregrina Que vai estar No Guarujá Tem aí as suas datas Coluna de turismo Com a Miriam Petrone Vamos passando Noticiário Esportivo Olhar do Coquinho Aí sempre sobre O esporte local Como eu falei Um jornal variado Pluralista Agora a última parte Com uma mensagem Institucional da Prefeitura Jornal pluralista Democrático Cheio de assunto Para você Toda sexta-feira Nas bancas www.ojornaldeguarujá.com.br E no sábado Nas ruas O Jornal Assunto de Cidade Volta já já O advogado especialista Em previdência Francis de Oliveira Há 22 anos no mercado A Texa especializou-se Em realizar sonhos E superar expectativas A Texa Garante excelência Na execução Dos mais arrojados Projetos residenciais E corporativos Utilizando a soma Da experiência De ambos segmentos Em todas as suas obras A qualidade do residencial A agilidade do corporativo E total gerenciamento Resumem o produto Que a Texa Entrega a seus clientes Litoral Avenida Ademar de Barros 1347 Terceiro Andar Telefone 13 3308 1717 Grande São Paulo Alameda Grajaú 129 Sala 309 310 Barueri Telefone 11 2424 8117 Texa Construtora Há 22 anos Construindo sonhos Garanta pontos positivos Para o futuro do seu filho No Colégio Alfa Guarujá Ele vai somar pontos O aprendizado é realizado Por meio do sistema Positivo de ensino Salas com números limitados Garantem o total Aproveitamento das aulas As atividades extras Promovem a socialização Dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá Oferece acesso Ao portal educacional Onde você acompanha O desenvolvimento escolar Do seu filho Confere as atividades E os eventos realizados No interior da unidade escolar E ainda conta com os artigos De renomados profissionais Da área educacional E no portal O aluno encontra apoio Nas pesquisas escolares Com acesso a sites seguros A vida oferece oportunidade Para todos E a escola É que faz a diferença Venha conhecer o Colégio Alfa Rua Washington Número 293 No Guarujá Telefone 3355 2790 Você que está procurando Imóvel para alugar Não pode perder Essa oportunidade Residencial dos Pais No bairro Santa Rosa São 32 apartamentos novos Para locação Em condomínio familiar E local de fácil acesso No Santa Rosa TV parabólica Água e luz individuais Segurança com câmeras De monitoramento E interfone Sabe quanto? Apenas 650 reais por mês Residencial dos Pais Rua Gino Fabres Número 1296 No bairro Santa Rosa Em Guarujá Anote os telefones Para contato 1399728 419 E 1399194527 Música Muito bem Voltamos para mais um bloco Do programa Assunto Cidade Hoje entrevistando o advogado Francis de Oliveira Francis que é especialista Numa área delicada E um assunto Que está aí Nas principais rodas De conversa Hoje em dia Congresso E também Roda de bar Todo mundo querendo saber O que vai acontecer Com a previdência Depois aquela coisa Cadê o dinheiro Que estava aqui Cadê o dinheiro Que estava aqui A previdência Com tanta contribuição Com tantos recursos E vai entre governo Vai governo Todo mundo consegue Quebrar a previdência Ou pelo menos Convencer a população Que está quebrada Que está quebrada A gente deixou no ar Aquela pergunta Aquela questão Que conselho Que você daria O camarada Chega lá Doutor O que eu faço Doutor Me aposento agora Espero um pouquinho O que o cidadão O que o trabalhador Faz em uma hora dessa Nós estamos aqui No programa Assunto cidade Previdência Assunto do momento Assunto do momento Hoje eu sempre digo Você que está trabalhando E tem essa dúvida Se paga ou não paga A previdência Paga sim Hoje a previdência Com todos esses problemas Que o governo Tenta colocar Ainda é A previdência Com maior certeza Com maior estabilidade Certo? Porque hoje a gente Sempre fala que Às vezes Esse temor Que é criado Porque é uma Criação dos governos Esse temor É para que? É para privatizar A melhor Da melhor forma As previdências Porque não necessariamente A previdência geral Não Mas os produtos Vendidos Pelos bancos Exemplo A previdência Complementar Isso é uma Forma Isso é uma Criação Do governo Dos marqueteiros Que estão lá Para ganhar Um pouquinho mais De dizer o seguinte A previdência Vai quebrar Eu digo Com muita tranquilidade Se a previdência Um dia quebrar O Brasil quebra junto Se a previdência Ir para o buraco O Brasil vai para o buraco junto Então Hoje Você quer ter segurança Continue pagando O seu carnezinho Para a previdência E aí quando você Pergunta para mim Qual é a melhor forma A melhor forma É pagar correto É Pagar da melhor forma E como Que é fazer isso Exemplo Hoje mesmo Fiz uma consulta E dessa consulta Uma profissional da beleza Foi Foi ao escritório Dizendo o seguinte Doutor Estive lá Mês passado Na previdência social E o funcionário Me deu esse carnez Para pagar Como contribuinte individual Por que vai pagar Como contribuinte individual Se você É profissional da beleza Você pode pagar Pagar pela MEI Pela micro Pequena empresa Qual que é a diferença disso Várias Mas o que mais Atinge Que no caso É o bolso Que todo mundo Pensa no primeiro momento Contribuinte individual Ela tem que pagar 20% De um salário mínimo Ou do valor Que ela queira contribuir A gente tem que colocar O salário mínimo Porque basicamente É a regra Então hoje 30% de R$937 Dá mais ou menos R$180 É um pouquinho mais Agora se ela pagar Por MEI Ela vai pagar 5% 5% de R$937 Dá R$45 Uma média Mais ou menos Não é melhor? Se a gente colocar aí Por ano Ela tem Um desconto aí Uma economia De mais de mil reais Ajuda ou ajuda Da Valdir no final do ano Essa pessoa está conquistando O direito de uma aposentadoria De um salário mínimo De um salário mínimo Da mesma forma De todo jeito Ela vai ter um salário mínimo Então por que Que não é melhor Pagar da forma correta Quando você pede o conselho É que pague da melhor forma Ah, eu tenho meus 40 anos Eu tenho 50 anos Eu quero saber Qual que é a melhor forma Para eu me aposentar Quando eu posso me aposentar É simples Procura um profissional Especializado em previdência E faça um planejamento Previdenciário Aí você vai saber O quanto você tem que pagar Como você tem que pagar E por que você tem que pagar Às vezes A pessoa vai lá Ou foi numa agência Foi mal informada Ou foi para um profissional Que não é especializado na área Foi lá e começou a fazer Os recolhimentos Só que ao final Ao final da vida Ao final das contas Quando realmente necessita Quando realmente vai Se preocupar com isso Vai ver que pagou Pagou tantos anos E pagou da forma errada A gente estava brincando No primeiro bloco Aqui falando Que se o presidente Da república Hoje mandar um projeto Para o congresso Para proibir Proibir As pessoas fazerem a barba Portar barba É capaz que o congresso Aprove Porque ele tem O congresso Domina Um domínio danado Sobre o congresso No caso As mudanças Que estão lá Propostas Logicamente Assim que Essa poeira baixar Uma poeira Vão acabar sendo aprovadas Essas mudanças todas O que o trabalhador Você usou um exemplo Do trabalhador Do contribuinte avulso O trabalhador Ele está tendo Muita corrida Para aposentar Nesse período De discussão Está tendo Muita corrida Aos postos do INSS Aos escritórios Vale a pena você Antes da mudança Se aposentar Nem que seja De uma maneira parcial Essa é uma pergunta Importante E vou Dizer a mesma coisa Que eu digo Às pessoas Que me consultam Primeiro faça um cálculo Primeiro faça um cálculo Porque às vezes Um dia faz a diferença E quando Que é isso Por exemplo Hoje tem a regra 85 ou 95 85 para as mulheres Que tem que ter No mínimo 30 anos de contribuição E fazendo somatórias 55 anos de idade Somando as duas Dá 85 E o homem 95 Tendo no mínimo 35 anos de contribuição Com mais 60 60 de idade E um dia Qual que é a diferença? Um dia Porque às vezes É o dia do aniversário Por exemplo Hoje nós estamos em junho Se a pessoa vai fazer O aniversário em julho Espera Espera um mês Espera um mês Só que isso O que é necessário Antes de falar qualquer coisa? Fazer conta Tem que fazer um cálculo Tem que fazer O planejamento previdenciário Porque daí a pessoa Vai saber exatamente Quando e como E por que Vai se aposentar Porque ir até a agência Como que funciona Hoje em regra Primeiro A pessoa Liga no 35 Espera seis meses Para ser atendido Na previdência E quando é atendido Na previdência O funcionário vai lá Olha os documentos Está aqui Tem idade Tem tempo Aí quer se aposentar? Ah, claro, né? Quero Não está aposentado Só que às vezes Por um mês Dois meses O benefício Que teoricamente seria De 937 reais No salário mínimo Pode passar Mil e cem Pode ser que No futuro Esse mil e cem Será acompanhado Pelo salário mínimo Mas até lá Isso acontecer Já melhora O benefício dela Então às vezes Tem que se preocupar muito Com essa questão Nós temos vários casos Agora importantes As pessoas que estão Em auxílio doença Ou aposentado Por invalidez Olha que interessante Existe um mito Que a aposentadoria Por invalidez Ela é permanente Ela é para sempre E não é Na lei diz o seguinte Que de 2 a 2 anos A previdência Irá convocar o segurado Para fazer uma reavaliação médica E se entender Que ele continua inválido Ele permanece a aposentadoria Se não é feita Uma reavaliação E posto a trabalhar Muitos clientes Estão nos procurando Para converter A aposentadoria Por invalidez Por uma aposentadoria Por idade Por quê? Porque não corre o risco De ter cortado O seu benefício Ah, mas A previdência faz isso? Ela não fazia Hoje Hoje Com essa loucura total Muitas coisas Que a previdência Não fazia Até o ano passado A previdência Vem fazendo E a expectativa É que ela Aperte ainda mais O cerco Então aquelas pessoas Que tem aquela dúvida Eu indico o quê? Aconselho Sem procurar um profissional Especializado Em previdência E fazer conta E fazer conta Esse é primordial Antes de ligar No 135 O Macaia Acabar sendo engabelado Sim, é Eu não posso utilizar Essa palavra engabelada Mas Tenho certeza Que não será O seu melhor Tá certo O Francisco A gente ficaria aqui O resto da tarde Conversando sobre esse assunto Essa polêmica toda Da previdência E queria te pedir Até a gentileza De eventualmente Conforme o assunto Avançar A nível federal Que a gente pudesse Tentar esclarecer O máximo possível Aqui o telespectador Local sobre esse assunto Antes de terminar Deixa o espaço Para você dar Uma última mensagem O telespectador Estava falando Do posto Da junta De recursos Da junta de recursos Do INSS Como você falou Que Diversas dúvidas Que existem No assunto Previdência Nós ficaríamos aqui Horas e horas E é verdade Porque você É um apaixonado Pela sua profissão De fazer perguntar De se informar E eu sou um apaixonado Por o assunto De previdência Eu digo Que eu sempre Respiro previdência É um assunto Que me deixa Muito contente Sempre busco A informação O conhecimento Para quê? Para atender Da melhor forma Vocês Quando nos convidam E a gente Tem um prazer De estar aqui Como as pessoas Que porventura Nos encontram E acabam fazendo A consulta Vai ter trabalho Vai ter trabalho Muito trabalho Muito trabalho Nós comentamos Aqui no programa Que existem As audiências públicas Só que as audiências públicas Elas são feitas Da seguinte maneira A audiência pública É hoje E é anunciada Ontem Na noite de ontem Então aproveita o momento Para dizer Aos deputados federais Da nossa região E aqui Não sou inimigo De ninguém Não vim fazer política Aqui é um assunto sério Quero falar O que é o bem estar Para a nossa população Você que é deputado Federal Da nossa região Baixada Santista E até por que não Estender Essa convocação Aos deputados estaduais Façam Audiências públicas Nas nossas cidades Para entender Para levar Ao Congresso Nacional O que o nosso Povo aqui Necessita Faça audiência pública Convoca A população 15 dias com antecedência Para todos Se prepararem Convoca Aqui as entidades De classe AOB Muito bem representada Pela presidente Simone de Oliveira Agra Que eu deixo aqui Meu cumprimento Estou à disposição Chama aqui Os consultores Do TSE Faça Traga O representante Da Previdência Social Porque é importante sim Foi vinculado Recentemente Uma matéria O deputado Está lutando Para Junta Para voltar Voltar A junta De recursos Do INSS Deputado É importante sim A junta Hoje 40% Da demanda Da junta De recursos Seria provida Pelo nosso escritório É importante Como é importante Também A agência Do INSS Betioga Funcionar Porque hoje Ela funciona Caráter Demonstrativo Hoje nós temos Quatro funcionários Trabalhando Só em caráter Informativo Isso é absurdo Nós já conversamos Há anos atrás No mínimo Há dois anos Nós conversamos sobre isso Então deveria E isso É simples É só nós Olhamos A agência De Guarujá O tumulto Que é a agência De Guarujá Pela manhã E isso Ia desafogar Em muitas As nossas agências Então é importante É importante Deputados Discutir o assunto Com a população Então aqui eu faço Um apelo Ao deputado E Valdir Não poderia deixar De terminar Agradecendo mais uma vez O convite Sempre que Puder E quiser Estarei aqui presente Porque eu sei Da sua audiência Ela é muito grande Gostaria de deixar De deixar aqui Um abraço Um abraço fraterno A família Do seu Francisco Do Vila Regina Que há uns 10 dias Nos deixou Era o nosso cliente lá Tenho muito apreço Para o seu Francisco Aqui a família Aqui o papai do céu Nos conforte E vou deixar aqui Uma boa semana Papai do céu Proteja todos Obrigado França Obrigado pela presença Obrigado pela entrevista Obrigado a você Pela audiência A gente vai encerrando Por aqui E voltamos amanhã Com o novo assunto Antes o Brian Vai colocar uma mensagem Institucional da Câmara de Guarujá Até logo a todos O estímulo à transparência É um dos objetivos Da moderna administração pública A divulgação das ações De gestão Além de contribuir Cada vez mais Para a democracia Também reflete Em ações de cidadania A Câmara Municipal de Guarujá É responsável por criar As principais leis Da nossa cidade E fiscalizar o trabalho Da prefeitura E agora A Câmara está mais transparente E democrática Para continuar seguindo Este caminho Precisamos da sua participação Conheça algumas realizações Que aconteceram Só este ano Diminuição de Em média 25% dos valores De contratos e despesas Informação do voto Dos vereadores Em cada projeto No site da Câmara Transparência Na utilização Dos carros oficiais Do Legislativo Divulgação Da estrutura financeira E material Dos vereadores Corte de custeio De viagens Para representações E muito mais É a Câmara de Guarujá Trabalhando cada vez mais Pela cidade E pelo cidadão Aqui na Câmara de Guarujá É assim Com união E boa gestão Quem ganha É a população Para mais informações Acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br CTA 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 Legenda Adriana Zanotto